Meu amigo, a gente passou, o quê? Uns três dias aqui sem gravar nada, né? Assim, sem gravar o vlogão exatamente como ele é. A gente só ficou fazendo filmagem e tudo mais, porque, puta merda, assim, a gente precisava de uma relaxada. O dia tá lindo, hein? Então, onde a gente tá, a gente tá em Mallorca. É enorme esse lugar, bicho. Essa ilha aqui é enorme, não sabia que era tão grande, mas é enorme. Assim, a gente nunca foi pra uma ilha, velho. Acho que a única ilha que a gente já foi mesmo foi Itamaracá, que, tipo, é uma ilha porque não tá conectado com a terra, né? Com o continente ali, mas é bem pertinho da Paide Ponte, tá ligado? Fora isso aí, de ilha a ilha mesmo, nunca tem que ir com a ilha não, velho. Primeira ilha que a gente vai, Palma de Mallorca. É, olha, é o seguinte, Mallorca é uma cidade, é uma ilha enorme. Você precisa de um carrinho, certo? Tem como você fazer as coisas de ônibus, velho, mas, porra, vale a pena pegar um carrinho, vale super a pena pegar um carrinho. Pegue um carrinho baratinho, uns dez dias, carrinho do caramba, hein, velho. Poxa, esse ticket chenco é massa, mas a embreagem dele é muito baixa, velho. É muito baixa. Eu saí, assim, tomei um sujo, tá ligado? Quando eu apertei, assim, a embreagem, aí foi soltando, foi soltando. Tipo, não tinha, não tinha uma folga do que parece na embreagem, não é que é folga, né? Ela só, o carro só começa a pegar força mesmo, só na metade da embreagem. É quando eu fui ver, cadê, 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 pum, no carro sai de vez. Que é muito curto, você tem que, é costume, né, tá ligado? Mas, foi um sujo somente. Praçadão, não aconteceu nada, mas, assim, tem que se ligar nisso aí. Enfim, estamos aqui nessa cidade de Dinha, Vale de Morsa, fica nas montanhas, a ilha tão grande que tem montanha na ilha. Já pensou? Boa! aqui, tem um planaltozão assim, um planalto, uma área plana, que é uma planta coisa, tem uma cheia de estrada, uma estrada boa, boa pra caramba, essas estradas aqui, pra dar um rolê de carro, pode dar tranquilamente, tranquilamente, eles alugam uns carrinhos aqui, tá ligado? Híbridos, a maioria é híbrido, gasta bem pouquinho, é que tem pra andar de moto, bem baratinho, confortável, ar-condicionado, sonzinho, bota lá, e vai, também tem a vida noturna, vida noturna de Mallorca, é muito legal, foi ontem numa balada aqui de Mallorca, show de bola, gente bonita, gente bonita pra cá, as mulheres vem com foto, vem toda equipada pra fazer stories pro Instagram, aquilo ali não é pra pegar ninguém, não, não vi ninguém se pegar não, nunca tava se pegando aqui, era eu e Dudinho lá na balada, aí se pega ação, pega ação, pelo menos eu não vi, não sei como é que é o esquema aqui não, mas é massa, aqui se você se ligar no esquema, você está bem, agora a gente tá indo pra lavar a Lemosa, tem aqui essa igrejinha ali, você vê que a igreja é feita de um telhado verde, lá embaixo, que legal, vamos lá pra lá, ver como é que é essa cidadezinha, Brando, a Mallorca é uma cidade, é uma ilha enorme, sabe quantas pessoas aqui habitando estão nessa ilha? Quase um milhão, pô, um milhão é uma metrópole, tá ligado? Mas isso assim, espalhado pela ilha toda, Palma mesmo, que é a capital da ilha, enorme, o aeroporto, a merda, o aeroporto de Palma de Mallorca é maior do que o aeroporto de Porto, velho, o aeroporto de Mallorca, meu amigo, esse lugar é enorme e está lotado, porque estamos em alta temporada, essa ilha maravilhosa da Espanha, muito grande, muito, 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 mulher, assim, muita merda, é um aeroporto gigante, bicho, vai ser um aeroporto de capital, e outra coisa, cheio de alemão aqui, bicho, mas pelo menos os alemão não estão naquela vibe de alemão, né, que alemão, se você não sabe, tem um uma coisa que eu acho chato pra cacete dessa galera, que eles têm um olhar crítico, ele olha pra você assim, ou então, sei lá, qualquer coisa mesmo, cara, olha assim, se você tiver com o cabelo diferente, se você tiver com, sei lá, eles olham mesmo assim, tá ligado? Negócio chato do caralho, velho, meio que julgando você, fazem você se tem mal pra cacete, alguém vai olhar aqui, roupinhas, tá lindo isso aí, ó, cinquentinha, pegou essa bolsinha aqui, ó, a aquisição dela, olha, meu querido, é o seguinte, aqui é o lugar pra que eu vi que tem mais estrutura pra turista, assim, o lugar funciona em pro do turismo, a ilha todinha, praticamente, você deve ter outras coisas, tem tipo, tem umas vinícolas aqui, tem umas plantações de olívia, olívia não, de oliva, né, e azeitona, tem isso também, essas atividades econômicas, mas o cargo-chefe aqui mesmo é turismo, e que é lindo, vê? Ó, aí gostaram da minha camisa, dos tucanos, comprei somente pra vir pra cá, tá na Alemanha, mas aqui tem muita camisa, é muito melhor, só que essa aqui tá com preço massa, aí eu comprei. Tucanos, é dourada, ó o filtro dos sonhos, que é o Trapa Swanger, olha, Dudinha, é aquela pessoa que ela coleciona imãs de geladeira, tem gente que vai viajar e pega aquelas suvinizinhas, né, que bota em cima da mesa, tem gente que coleciona cartões postais, Dudinha coleciona imãs de geladeira, é, eu acho mais legal, porque aí, bota na geladeira, não tem tanto, não pega tanto espaço pra sua mesa, tem um imã ali de maior, que tem dois gatinhos na frente, né, só. Lembrando, lembrando que a gente tá aqui em junho, não é verão ainda, mas estamos na porta do verão, a gente sai dia vinte e dois, né, ou seja, um dia depois do verão, a gente passou dez dias aqui, tá ligado, foi um tempo bom, tá ligado, mas assim, não foi caro não, se eu for comparar com os outros lugares, assim, tem lugares aqui que é muito mais caro que é aqui, tá ligado, sinceramente, eu acho que é por isso que o alemão vem pra cá, que custo-benefício, né, é um lugar lindo, legal de se conhecer, e não é tão caro, as comidinhas assim, a preço, ok, não é aquelas coisas, os olhos da cara, Paris, por exemplo, nossa senhora, os preços de Paris, caríssimos, principalmente restaurantes, essas coisas, pra comer, aqui você encontra comida boa, né, até aqui, porra, peixinho, velho, o peixinho aqui é o melhor lugar pra comer, tá ligado, o peixinho aqui, é uma delícia, pescado na hora, gostoso, o pessoal sabe fazer um peixinho aqui, bem, bem massa, mas o legal também é o seguinte, a pegou um hotel, né, e Dudinha passou, acho que uns três dias pesquisando, encontrou um hotel massa, vem agente de viagem agora, ela pegou um hotel massa com café da manhã e jantar, porra, por que pra café da manhã e jantar? Porque é o seguinte, tinha no preço uma oferta de café da manhã somente e era o mesmo preço de café da manhã e jantar, então, porra, esse é idiota, vou pegar café da manhã e jantar, né, pelo mesmo preço, faz diferença, aí a gente pegou café da manhã e jantar e valeu a pena, bicho, porra, a gente só almoça, tá ligado, e o jantar lá é bom, variado, tá ligado, o dia é uma coisa, tem os peixinhos, tem esse vídeo, velho, valeu a pena, a gente almoça fora, tomou um café da manhã reforçado, almoça lá pras três horas, por aí, tem um jardinzão aqui, eu vou mostrar pra vocês, é um labirinto, dá pra ver aqui também, ó, aquelas coisas de Instagram, tá legal, os caras ficam assim, aí botam aquela música, fica olhando assim, que lindo isso aqui, bicho, o dia tá bonito também, velho, sem nenhuma nuvem no céu, ó, quando a gente chegou, choveu, um pouquinho, mas não o dia todo, mas uma parte do dia choveu, ontem também tava nublado, o que não é ruim, sim, bem mais assim, nubla, fica nublado, mas como tem muito vento, aí a nuvem não fica parada, tá ligado, em cima da ilha, aí assim, vai ter uma hora vai ter nuvem e a outra hora vai ter sol, nuvem, sol, nuvem, sol, nuvem, sol, não pode controlar isso não, né, mas a maioria do tempo, noventa por cento do tempo, está bom, tem um casarão abandonado, vê que coisa, parece estar abandonado, né, quando vê, não tá abandonado, não, tô chingando na casa da mulher, pô, toma essa árvore aqui, bicho, essa árvore aqui é centenária, toma aí do truco dela. Vamos pra essa igreja aqui, ó, como é o nome dela, essa igreja aqui, é, 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 carteira de la cotia, eu acho que é isso aí, velho, cartói, cartói chá, paga pra entrar, dá pra tirar uma foto massa aqui, hein, tá me filmando, veja que lugar belo, aí, velho, as árvores assim, elas ficam bem gostoso, esse daqui, velho, tem uma fontezinha aqui, ó, dá pra tomar banho, ó, que belo, que belo, muito bonito, muito bonito, até que deve ser um quadro desse aqui, de duzento, velho, esse aqui não tá, esse aqui é trezentão, ó, ó, dez e cinquenta, pô, se tivesse que eu não comprava, se tivesse um grano aqui, eu comprava, velho, tá assim na minha casa, ah, pô, eu não sei se paga pra entrar nessa catedral, não, eu vi que tavam cobrando ingresso, eu acho que é pra cá, velho, ou será que é pra a parte mais alta, velho, eu não sei, assim, na Espanha, eu percebi que tinha uma bicha, a galera tá cobrando pra entrar nas igrejas, vamos ver, né, quando a catedral tem missa, eu acho que não, não faz aí, não cobrou, não, mas eu acho que essa aqui não é turística, cobra sim, cara, não dá a fechar, não tem nem maçaneta, velho, chopin, acho que é Chopin, museu de Chopin, eu acabei de perguntar, doze euritos por cabeça, por pessoa pra ter um meio que um museuzinho aqui do lado, isso aqui não é igreja não, isso aqui é um monastério, por isso que eles cobram, né, segundo a explicação da moça, é por isso que eles cobram, porque é o monastério, se fosse igreja, não cobrava, sei não, hein, sei não, mas eu sei que cobra, tá, cartocha, ela falou agora em espanhol, é, cartocha, cartocha, o monastério da cartocha, agora é lindo isso aqui, velho, peraí, um vilarejozinho assim, ó, de pedra, poxa, vou ter uma foda aqui, dois, vou ter uma foda assim, não vou fazer a Thambi, a Thambi aqui da Pá, porque esse povoadozinho aqui, Val, Valderosa, né? É, Valderosa. Valderosa. É um ótimo lugar para se comprar roupinhas, roupinhas de praia, né, com esse estilo de praia, é o seguinte, é o seguinte, é o maior local, tipo de lugares, assim, é, vai ter uns povoadozinho, né, só que muitos deles são praias e você encontra, assim, lugares para comprar roupa, porém, assim, aqui você encontra muito mais por metro quadrado, tá ligado? Muito mais espalhado, assim, tem muito, tem muita oferta. Praia aqui não é o lugar, não, você tá afim de fazer uma caminhada nas montanhas e tudo mais, aqui é o lugar pra você se hospedar, mas aqui quem vai, quem vem mesmo pra cá, vem pra praia, que aí vem pra praia. Uma zada pequenininha, o que que a gente faz? A gente estaciona o carro afastado, assim, sabe? Mas como é afastado de uma coisa pequena, não fica tão distante, que é legal. E aqui, ó, essas vielinhas assim, ó, essa aqui é linda demais, velho, pra ter um pouquinho. Porra, essa aqui, estamos descendo, vamos ver até onde vai essa cidadezinha aqui. Ui? Quase assim, meu Deus do céu, Caia. Meu Deus do céu. Ó, tem uma igreja, igreja de verdade, sim, uma mulher falou, aqui é uma igreja mesmo, porém, está em reforma, então, está fechada. Mas, é uma igreja, está acirrada, acirrada. Mostra pra vocês aqui, assim, ó. É, cuidado, minha filha. Em reforma, aqui é um zandane, aqui, ó, os tapumes. O bom, pô, é você fazer amizade com a galera daqui, assim, você tiver, por exemplo, um colega de trabalho daqui, você fique amigo dele, meu amigo, fique amigo dele, assim, principalmente se for um casal, assim, que tá aí, que aí vão chamar você pro casamento, e o casamento vai ser épico, né? Nesses lugarzinhos assim, ó, quando o cara é local, o casamento é top de bola, velho. Saiu o livro porque a gente já teve a experiência de ir pra um casamento de dois italianos, né? Um homem e uma mulher, né? Fizeram um casamento lá em Bari, perto de Bari, foi o casamento mais top que eu já fui, e Dudinho também, em todas as nossas vidas. Olha que lugar bonito aqui, meu irmão, vamos fazer uma foto aqui, massa aqui. Tem ninguém, tem ninguém. Olha o cara tá pedindo ali pra tirarem a foto dele, só que eles pediram pro casal errado, pô, o casal que tá com gimbal sou eu, pô, quer dizer que a gente que sabe tirar foto direitinho, né? Se você ver um cara, uma máquina profissional, você pede pra ele tirar uma foto sua, tá ligado? Se você tá com um casal e tudo mais, se tá com sua namorada, sua esposa, se quer tirar uma foto dos dois, né? Assim, com a câmera de trás, com a câmera melhor, você pede pro cara que tá com a câmera top, tá ligado? Porque aquele cara manja de foto, quem compra uma câmera top assim é porque gosta de tirar foto e sabe, sabe? Manja dos Paranauê. Assim, eu não sou profissional nem nada, tá ligado? Mas assim, como a gente tira um pouco mais de foto, a gente tem uma noção, sabe? Assim, ó, não tira foto num sol, vai um pouco pra sombra, fica aqui, ó, desse lado aqui, tá, sei o quê. Aí, a gente que aprende, vai ver? Tamo aqui no labirinto, tuzão, assim, ó. Aqui já é residência, tá ligado? Isso aqui já é parte residencial mesmo, porque até agora aqui só tô vendo casas, temos campainhas aqui, temos carte... É, a gente vê que são... as pessoas moram aqui, talvez esteja alguma pousadinha, mas não vejo muitas. Aqui deve ser área local. Que legal. Agora a gente vai catar um lugar pra comer, velho, que eu tô com fome, tô ficando com fome. É, o meu lugar que a gente deixou pra comer, hein? Tem uma vista aqui pro vale. Vale o quê? Vale? Vale o transporte? Ah, é o vale... Beleza, a cidadezinha é maravilhosa, tudo lindo, tudo maravilhoso. Poxa, a gente comeu bem pra caramba, velho. Caramba, tô com barrigão aqui. Não foi muito barato, não, mas valeu a pena cada centavo. Ah, enfim, é isso aí, valeu, tchau. Se inscreve no canal.